. 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 Com a tua conversão, a gente fala na rua É verdade, viu? Eu falei, não gasta dinheiro à toa Eu falei Não gasta com fé sem precisão Agora, viu? Acabou o dinheiro Agora ficou ali Deprimido, chorando Por quê? Ficou gastando Uma coisa desnecessária E tá aqui, ó, aqui, ó Aqui pra quem quiser ver, ó, olha lá, cadê o trem, ó 1.105 reais Que coisa Meu Deus, aí, vai comprar frisinha Mais coisa necessária, ficar pensando em cromadinho Em 4x4 funcionando Gastar dinheiro pra 4x4 funcionar, né? Agora o carro precisa de embrenhar Precisa de radiador, usa o 4x4 agora Viu? O que que comprou aí, que deu isso tudo, Renato? O que que comprou aqui? Comprou uma embrenhagem, que foi Não sei quanto que foi Dois carros de câmbio, dois carros de motor Um cabo de embrenagem E um radiador Mil e cem reais Que coisa Não sei Vai, gasta mais com 4x4 Gasta, gasta mais pro 4x4 funcionando Agora eu quero ver o carro rodar Sem ser gastado isso aqui Que é o que é necessário, né? Olha aqui, porque eu garanto Pra pôr aquele 4x4 funcionando Ter gastado mais que isso Tá vendo? Alegria dura pouco Viu? Achei, foi pouco Quando eu falar pra vocês Preocupar com coisa necessária Vocês escutarem o que eu tô falando Não, vamos pro 4x4 funcionar Pro 4x4, porque é original Então fica logo 4x4 funcionando original E agora eu quero ver O que precisa e não gastou Eu tô rindo pra não chorar É bem feito Quando eu falar Eu tô feito Galera, mas O importante é que tá na mão do Renato É E a Belina vai Tá linda Tá linda, linda, linda É igual E agora vai ficar zero De mecânica também É igual o povo Que um dia alguém comentou Que eu devia colocar roda BBS Na limusine Põe roda BBS na limusine E fica lá Sem bateria Sem carburador Sem nada funcionando Sem banco interno Sem tapeçaria E vamos pôr roda BBS Assim tá aí Põe o 4x4 pra funcionar As peças que precisavam Eu não tinha comprado Agora eu quero ver Prossiga Agora dá conta de pagar, né? Essa Esses boletos aí Tá em três vezes 11105 em três vezes Que feio Compratei em treveio Nunca fiz na minha vida Mas é porque Era o que a gente tinha que comprar Porque não tinha a vista Mas é três vezes É sem juros Era o mesmo preço A vista em três vezes Era o mesmo preço Então, parça Então, quando você for consertar Um carro velho Primeiro gasta na estrutura E depois na mecânica Zé Frizagem É depois que tiver dinheiro Sobando o carro pronto Mas não O Zé Frizinho Compra o Frizinho primeiro Forrinho do teto primeiro Nominho primeiro Pessoal E pior que ele Sabe por que ele veio Comigo aqui hoje? Só pra falar isso aí pra vocês Porque eu levei o Frizinho Pra ele lá Ele tá me detonando agora Por isso É Fica gastando com o Frizinho E o que precisa não gasta Que coisa, viu? E vamos logo devolver meu radiador Porque meu radiador tá usando Tá fazendo gasto lá Então, bora É isso aí Graças a Deus Deu certo A belina vai ficar zero É isso aí Não, não, não Tadinho, gente Ela acha que trocando essas peças aqui O carro vai tá bom Vai não? Não A hora que andar Só vai ver defeito aparecer Mas é depois que andar Prossiga Ó, e não pense que vai ficar Dois carros aqui Sem fazer barulho nenhum O carro velho Tudo faz barulho Bata a tampa do portal Mala Bata as molas Bata tudo Ele não vai querer exigir De uma belina Velha Isso aqui desse jeito não, viu? Esse carro de idoso Doente não Que não faz barulho nenhum Não dá pancada nenhuma É O que aconteceu Ele tava andando na belina Nossa, tá batendo negócio ali Tem um negocinho solto aqui Tadinho, gente Vai bater muito mais Ó, acabei de sair do meio fio aqui Nem me desangiu nada É, passou O meio fio O que que é um monte de grande Esse pneuzão Tamanho de um caminhão Que nem não viu subir no meio fio Vai subir de belina Que ela vai parar do outro lado Galera, galera Agora acompanha aí Qual vai ser o Qual vai ser o Capítulo que você vai trocar Isso aí é o 39 36 36 36 Eu vou tá tirando o motor Pessoal, até eu tô ansioso Pra vocês verem Que coisa linda Que tá Ah, é que eu não mostrei direito ainda, né? Não, tá linda Linda, linda O Renato O Renato Ele Até ele se surpreendeu Até ele se surpreendeu Até eu me surpreendi Porque nem a minha tá linda daquele jeito Ficou linda Linda, linda Onde parar Vai chamar a atenção Vai, com certeza Isso é fato Tem que tá daquele jeito Mesmo estando arrumadíssimo Não vai ser igual um carro desse aqui nunca, né? Mas já que eu quero Paciência, né? Que é arrumador de cabeça Tá igual um inscrito do canal Que tinha um Honda Civic Comprou um Del Rey E queria dirigir um Del Rey Igual a Honda Civic Tira o passeador Eu pensei que ia sair Vai, vai mais Ele queria que fosse assim Igual a Honda Civic É, mesma coisa Parece que depois de uns seis meses Ele aprendeu a dirigir o carro É porque Daqueles que Esses carros modernos Se basta Quando ele é de marcha Se basta soltar o embalho Que eu saio, né? Ele quer fazer Com o carro velho Solta o embalho Sem acelerar Pra você ver o que acontece Não, mas você viu que de Belina Pra dirigir Você viu que eu tenho a prática Da época de quando eu Viajava, né? Você percebeu O que é isso aqui? É um cadeador Que tá caindo pra frente Nossa, uma assombração Socorro Deus me livre São os nossos ruídos Pois é Então nós estamos indo embora Com as peças novas Tchau meu povo Prossiga E quando você for consertar O carro velho Dá prioridade Pra uma coisa que precisa Pro carro andar Não é pensar em ar-condicionado Em direção hidráulica Pensa no freio A suspensão Na direção Aí depois você preocupa Com os afisais, viu? Conselho de quem entende Prossiga É isso Agora eu vou seguindo Aqui nesse carro Sem graça Carro entediante Sem graça Mostra lá Não dá pra mostrar Aqui Eu tenho que estar de 100 já Nem ver Ah, detalhe Um carro dessa É muito mais perigoso Do que eu no meu Del Rey Por quê? Você tá de 140 Achando que tá de 40 Ou seja, o que liga É muito maior Não, e você sabia que A sensação de velocidade Na Belinda A 80 A 100 É muito maior Do que nesse A 140 É, exatamente Esse aqui A 140 Tá de nada A Belinda A Belinda Nos 40 Já começa a fazer assim Ou seja Esse carrão aqui Que é super seguro É mais perigoso Porque ele corre mais E o maior perigo É a velocidade Quem rolou Entendeu o assunto Só ele Não Pois é Tchau galera Até Meu Deus do céu Aqui gente Ele abriu isso aqui Filma logo Quando é de preço Aqui a embrenagem Novinha Radiador dentro da caixa Vou deixar aqui Aqui cálcio de motor Cálcio de câmbio Aqui ó Cálcio de motor Tá aqui Cálcio de câmbio Tá aqui Tá faltando um cálcio Que vai chegar daqui a pouco E o cabo da embrenagem Tudinho aqui ó Descordelinho Tá tudo aqui E agora né Vamos arrumar o mecânico Pra trocar Você Ó o mecânico aí Oxi Meu Deus E esperemos que fique bom Quando trocar isso aqui né Renato Esperando ansioso Eu também tô esperando ansioso Que eu tô doidinho Que esse carro vai embora Pessoal Assim finalizamos Posso Posso Dar tchau pra senhorita Adelrei Alinha de ir embora Uai Meu Deus do céu Bananão Senhorita Adelrei Cheguei com as peças Eu não posso ir embora Assim Vai despedir Ó lá A madanta no telefone Ah ela tá no telefone Deixa eu Deixa eu esperar ela Sair do telefone aqui galera Vocês querem ouvir O que que ela tá falando Não Deve ser algo muito importante É Nós estamos aguardando Um procedimento aqui Prossiga Aguardamos ansiosamente Esse momento Duas horas depois Duas horas depois Tem que ver Calma aí Calma aí Calma aí 45 minutos depois Continuamos aqui É porque tá chegando o áudio O que que tá acontecendo? Terminou? Eu tô falando com a Karina Ah Ela tá falando com a Karina Então É porque essa pessoa Diz que tinha que despedir Falei Eu não desperto ninguém Fui aonde eu chego Eu vou embora Que nem que eu fui Pra não fazer alarme Mas não tem Todo mundo vai ver você É mesmo Porque senão O mundo seria perfeito Que graça Que teria o mundo perfeito Que graça Que teria o mundo perfeito Toma esse telefone Segura Senhorita Del Rey Estamos indo embora Compramos umas peças ali Me deu um trabalho Ah Esqueci da buzina Vou trazer Próximo vídeo Vou trazer Próximo vídeo Vou comprar Você também não lembrou Eu não É porque eu não uso Não, de buzina Eu não lembro nunca Eu não uso buzina Vamos trazer uma buzina Pra colocar no Del Rey De caminhão De caminhão Nossa Pra colocar no Del Rey rosa Não, rosa não É no grafite? É no que ele andar mais Não, eu não quero a buzina não Só pra mim Não precisa não É praia Pô de caminhão Dei do oriente Não, não Pra mim não quero a buzina não Pô de caminhão Não, afinal A buzina é pra quem? É pra você, Renata? Não, pra mim Então pronto Ó Liga aí Se for a buzina pra mim Olha o barulho dela Pronto Já buzinou o suficiente Já buzinou o suficiente A da Melina Do meu pai Não Tá enjoado Deus me livre Que é pra gente surdo Você quer como? Bibi ou Fofon? Não Vamos pôr uma tipo Da Scania Deus me livre Não buzina se perde de mim não Pessoal Vamos ficando por aqui Vai passar a buzina Pra ela depois Vamos fizer uma missão Não, mas que cenário bonito Um sulfão de pia Uma panela suja E nós aqui A vida como ela é É a vida como ela é Mas é o seguinte galera Aqui ó Mostrar pra vocês Por que que a gente tá aqui Aqui ó Tem uma escadinha aqui Uma escadinha É não É bom Aí aqui é bom É bom de sentar aqui Porque a gente Quando eu lavava vazio Eu lavava tanto Que eu fiz um altar Pra me lavar vazio Mas vamos lá Mas não Aí o altar ficou sem eu Pessoal Tu acha que a senhorita Deu rei meio triste hoje Que que foi? Eu tô pálida só Tá triste não? Não Então dá tchau pra todos Pois eu tô Muito Por que? Olha porque Tá normal Tchau filho Você tá demorando demais Eu preciso cuidar Eu preciso dormir Tchau Tchau Fui Fui Tchau